Meus caros, sejam muito bem-vindos novamente a um vídeo de American Truck Simulator. Hoje temos uma novidade, mas antes de falarmos dela, temos que pôr a senhora a sair a rodar. Vá-la! Ora, sejam muito bem-vindos de novo. Hoje temos um Peterbill 389 by John Rudder. Temos o Cummings N14 by Zmods, como não poderia deixar de ser. Este caminhão conta com 630 cavalos e temos a moda do inverno. Esta moda é brutal, pessoal. Winter Mod by Grimes. Eu depois deixo os links na descrição. Mas é brutal. Ou seja, para além de termos tudo branquinho, está a novar. E a física do caminhão é completamente diferente. Portanto, é extremamente difícil de conduzir este caminhão na neve. Mas, vamos embora! Muito bom! Este Peterbill que saiu... Magnífico! 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 Epa! Lindo, mano! Lindo! Epa! Muito bom, mano! Isto não se vê nada! Ha ha ha! Isto não vai ser nada a fazer o que eu conduzir! Muito bom, mano! Ora, a nossa carga de hoje é um Heavy Bulldozer 40 toneladas! Ha ha! Nestas condições, isto vai ser muito bom! Ora, a nossa viagem são 241 milhas e vamos St. George to Provo. O estado de Utah! O estado de Utah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ora bem! Eu não vejo nada! Muito bom, mano! Ora, isto está a nossa carga! Ainda temos uma outra moda dos demogs que é... Os trabões, os air brakes, ouçam só isto! Muito bom, mano! Epa, acho que falta claro! Epa, acho que é muito bom! Vamos lá. Para a nossa sorte parou de novar. Vamos lá. 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 Vamos lá! E aí vocês reparem nas paisagens deste jogo, isto é fenomenal! Este jogo está mesmo top! E depois esta moda ainda melhora muito mais, está espetacular! Exit Ride! Exit Ride! Turn Lift! Keep Lift! E aí, Turn Lift! E aí, Turn Lift! E aí, Turn Lift! Tchau! 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 Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Caríssimo, está feito, está entregue, não foi nada fácil, se puderem experimentar esta mod é brutal, um abracinho até já. Obrigado por assistir.